O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor. Como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor. Como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou, o amanhã não cabe a nós. Bora, vem!